É isso que eu quero ver, é isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver, é isso que eu quero ver, é isso que eu quero ver. Colágeno, a barriga do velho fica durinha, feio. Não. Tá, lombo a gente vai. Carne, Mel, porque é carne. Não, lombo não tem erro, né? O lombo é alucicado. Uh, aí, porra, é melhor ainda. Nossa, esse parece tá muito bom. Ele é doce. Nossa, na boa. Cara, eu amo, eu amo coisa agridoce. Sério, rapaziada, tipo, é uma das coisas favoritas, assim. Eu tento colocar isso pras minhas comidas, deixar meio agridocezinho, eu amo. Nossa, que doce a resposta pro universo. Hum, bem, hum, lombo eu gostei. Agridoce não, mano. Sai daqui então, rola bosta, você está expulso do meu canal. Eu vou beber esse, essa, essa fanta. Não, como é que se fala refrigerante de pêssego? Olha. Tu esqueceu o nome do refrigerante? Tu esqueceu o nome do negócio, refrigerante? Isso, a embalagem é transparente, o líquido é rosa. Caralho, isso é foda. Nossa, embalagem transparente é muito foda. Hum, acho que no Brasil, antigamente, tinha um refrigerante assim. Não lembro disso, não. Nossa, bem gostoso. Não como tudo que eu vou postar no TikTok também, tá? Eu gosto muito da vibe do canal dela, mano. É tipo, ela medita, ela não faz nada. E, mano, dá super certo, essa mina tá hypada. Ela tem um trampo mais da hora do universo. Ah, o próximo é esse negócio leitoso. Gente, vocês estão entendendo o que é? Gonjom. Gonjom. Não sei o que é isso. Ah, tem um desenho de morango aqui. Uh-la-lá. Deve ser de morango, é verdade. Hoje a minha irmã... Mas tem outros desenhos ali também, pô. Não sei. Tem um morango e do lado, eu não sei. Brubrelis. Ah, Brubrelis. A minha irmã tava querendo pegar um aloe. E ela... Um aloe? Ela pensou que era de lixia. Só que no desenho eu tava... Mano, olha o tamanho do desenho aqui. Tá simplesmente morango e ela pensou que era de lixia e ela pegou. Ah, lixia, pô. Aí ela falou, nossa, não é de lixia. Claro, filha. Tá embalado na cara que é de morango. Nossa, que cheiro de remédio, Camila. Cheira? Tem muito cheiro de remédio. Cheiro de remédio. Cheiro de remédio morango. De seringa. Tem gosto de remédio também. Aí é, porra. Qual que é a vibe disso, caralho? Vou provar esse negócio. Eu não sei o que é, mas olha isso. Olha. Olha. Pro bolinho não quebrar. Eles enchem de ar. Olha que tecnologia. Olha que tecnologia. Vou provar também. Nossa, isso na moral. Isso na moral é me dar uma vontade de apertar até fazer... Olha que tecnologia. Ela é muito fofa. Olha a cara de nojo. Que porra é essa? Ele é fibroso. Mas você não gostou por causa da textura ou por causa do gosto? Não sei. Qual que é o gosto? Mas ovinho de codorna também. Ah, tá bom. Mano, tu sai de um bolinho desse pra comer ovo de codorna e tá com a coloração suspeita. Eu tava meio na cara que isso ia ser ruim. Gente, próximo. Corta. Eu vou ouvir aqui com a mão mesmo. Não tenho necessidade desse ovinho. Isso aqui não faço ideia do que seja. Isso aqui é muito ruim. Não sei. Nunca vamos saber. Aí o próximo. Esse negócio aqui. Ah, parece bom isso aí. Isso aí não parece ruim, não. Ou sei lá. Cookie. O que seja. Tem um ovo de 100 anos. Esse que ela comeu é de 50. Puta que pariu, velho. Ele parece meio quebradiço, sabe? Será que é que nem aquele pão achatado que eu comi lá na Coreia? Coreia. Se for que nem aquele pão achatado, eu vou ficar muito decepcionada. É, ele tinha carinha de ser fof. Você não come faz croque. Você come faz fof. É igual aquele pão que eu comi na Coreia. Mas eu não vi o vídeo da Coreia. Eu não sei o que que é. Eu usei da orelha, do lombo e desci esse refrigerante de pêssego. Até agora. O lombo, lombo, todos concordamos que também, né? Tem biscoito também, que parece de carne. Eu pensei que era de milho por causa desses personagens. Isso aqui parece de carne. É verdade. É uma estratégia pra eu ver o vídeo da Coreia. Parece um pauzinho. Só gosta de coisa ruim. De milho. Para de jogar o gostaria aí, mano. Respeita. Respeita aqui, mano. Respeita, tá ligado? Respeita, mano. Ela tem cara de comer salada com bife. E quem não come salada com bife? É o prato mais comum de um brasileiro. Que porra de comentário é esse? Que é frescante. Parece que quando você entra em contato com a boca, fica frescante. Bom, isso aqui é uma bala de leite. Deve ser bom. Pra mim, não, né? Pra mim, não. Porque se eu pego uma bala com leite, eu vou me cagar inteiro. Deve ser bom. Deve ser ruim, não. Uma vez eu tomei um sorvete que era só leite. Só de leite. Porra, era bom pra caralho, tá? Como é que eu abro isso? Eu sou péssima em apico essas. Não, eu acho que não deve ter nem gosto de leite condensado. Eu acho que é só o gostinho de leite mesmo. Ah, você tá de dentro de todo lado, mano. Não conhecia o bife. Ah, eu acho que era picolé. Não tá bem de nenhum jeito. Gente, eu percebi isso aqui. É nut coco meat floss bar. Então, isso aqui é tipo uma carne de coco. Não entendi mais... É, a parte de dentro do coco. Não entendi o conceito do doce. Mas não gostei, não. Ah, é de... Ah, deve ser bom. Ela não gostou por causa da textura. Ela vem em toda embaladinha assim, separada. Nossa, gente. Assim. A bala é assim. Deve ser bom. Não deve ser ruim. Não, não possível ser ruim. Mano, tem alergia a coco? Não sabia disso, mano. Ah, gosto de leite em pó. Gosto de leite em pó com pouco. Não sei. Não é bom. Então é bom. Isso aqui é uma bala de carne. Agora, isso aí deve ser que... Nossa, não... Parece bala normal. Por que eles inventam esse tipo de coisa, mano? Tem coisa que não nasceu pra ser feita, mano. Mas qual é o efeito da bala de carne? Vou provar. Mano. Olha isso. Ah, não. Não, 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 não. Gosto de especiaria chinesa. É uma carne com especiaria seca. Gostei, mas... Gente, achei super desnecessário. Cara, aqui não faz sentido, tá ligado? Olha, aqui tá escrito. Beef cubes. Cubo de bife. Mano, é... Cara, é que tipo... Pra mim, o que passa é tipo uma biscoitinho pra cachorro, tá ligado? Ó, beef cube. Cubinho de bife. Tipo, mano, se os caras vendessem, assim, um torresminho... Eu comeria, assim, bala de torresmo. Olha eu aqui, ó. Ui! Comigo. Não achei nada assim, demais. O próximo é esse lei de trufas. Ó, trufas. Cara, eu não faço ideia de como é o gosto de trufa. Se o leis é preto, olha. O leis é cinza. Hum! Gosto de trufona. Vou na bêbada. Vou na bêbada. Na bêbada. Na bêbada. Da trufa. Essa é a trufa de chocolate, tá? Essa é a trufa de chocolate. Isso aqui é a trufa. É disso aqui, não é de chocolate. Não é. Não é, tá vendo? Tá vendo? Ó, ó, a trufa. É essa a trufa aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Qual que é o gosto? Gosto de trufona. Nós que não sabemos como é o gosto da trufa. Gostei. Muito bom. É verdade, é verdade. Vou provar agora o de abacate, gente. Ah, não. O de abacate, eu não sei. Eu não tenho nada a esperar dele. Nossa, ele é verde também. Abacate, será que vai ter gosto de abacate? É o propósito, né? O propósito tem que ser esse. Não tem gosto de abacate. Então, vai se foder, leis. Eu preferi o de trufa. Mas, gente, essa... Eu provei tudo hoje. Gente, o que eu mais gostei aqui foi esse longo, gente. Deve ser bom mesmo. Se vocês encontrarem na Liberdade, comprem. É muito gostoso. Ai, tem na Liberdade. Ah, eu vou. Mano, na moral, quando eu for pra Liberdade, eu vou comprar uns bagulhete pra nós provar em live. Na moral. Chocolate vem de uma fruta, de certo ponto. Então, trufas é chocolate, sim. Trufa é trufa, pô. Trufa é trufa, irmão. Trufa, ó. Trufa. Não, é trufa. Trufa. Trufa ou túbera é a denominação popular dada aos corpos frutíferos subterrâneos das espécies de tuber. Um gênero de fungos da família tuberacacae. Alguma das espécies sem sabor e aroma agradável e sendo consumidas pelo ser humano há mais de 3 mil anos. Os tipos mais conhecidos são a trufa branca, trufa negra, trufa de verão. A fruta do chocolate, o cacau. Cacau. Ó, o cacau. Cacau, o cacaueiro, tá ligado? É a árvore perene folha, que dá origem ao fruto cacau. Não tem nada a ver o cu com as calças, porra. Toma essa aula aí na tua fuça, no teu sentimento.